Ele é da noite, é novo pra lutar, é novo pra lutar, é novo pra cantar, é novo pra pegar, é novo pra seguir, 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 Eu já estou sentindo o teu redor Eu já estou sentindo a tua corra Eu já estou sentindo o outro dor Que está vivendo sobre mim agora Eu já estou vivendo o meu redor 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 Glória, 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 glória